e não quero mais essa vida de farra tô precisando de tempo não tô nem aí pra roler tô nem aí pra roler só tô querendo você viu só tô querendo você tô precisando de tempo não tô nem aí pra roler tô nem aí pra roler hoje eu falei uma reação e hoje é uma reação polêmica estou devidamente trajada com o meu uniforme do PSG porque hoje ele usa a gira fim da treta PSG humilha o show de Neymar Messi e Mbappé cara parece assim que deu uma apaziguada naquele clima pesado e tenso que eu falei no último vídeo se você não viu vai lá depois esse vídeo que tá bem legal onde eu falei muito dessa treta os dois aparentemente parece que tá tudo bem mas eu Fernanda acho que tipo assim não tá 100% eles podem ter feito uma partida muito boa com entrosamento dentro de campo mas não dá para esquecer tudo todas as merdas que o papé fez e não vai falar do meu ponto de vista do que eu acho que vai acontecer entre essa briga o que eu achei do jogo depois reação eu vou falar durante a reação também mas tudo certinho vai tá depois já fique tudo depois uma pressão mas antes deixe lá achar no canal no Instagram tá aqui na descrição e o Instagram do melhor designer do Brasil que é simplesmente incrível quer fazer qualquer coisa de design com ele ó ligue na descrição do do designer Kevin ó lembrando o último vídeo sobre o álbum de figurinha da copa tá muito legal olha depois da uma passadinha que tá top vamos embora será que fizeram mesmo vamos lá 7 a 1 cara os caras amassaram estão se entendendo cara que ridículo que mimado do caramba dando no Messi quem é em bater será que os três voltaram a se amar eles estão se entendendo no campo eu não continuo no meu realção pra sempre no Ligue 1 é fácil quero ver na Champions ele tava feliz abre o olho Neymar fica de olho fica de olho vocês vão mudando do dia pra noite será que a tirativa não tem tratão nenhuma tá aqui agora muito bem nem tá focadão não sei de repente tá copa né espero que sim não só pode o Neymar mas se ele ganhar a copa tá demais não eu acho que não não acho que não não acho que não vai se aventar a trinca brava vai chuveiro e trampo ar é tataruga nesse eu não me lembro assim mas estão começando a dar certo porque antes tava ruim tá brincando que só pode eu queria só deixar registrado aqui o PSG tinha esse mesmo elenco aí contra o Real Madrid eles peidaram na eles cagaram no pau viu queria falar nada não agora sim vamos falar de tudo desse PSG do jogo da temporada da treta vamos falar de tudo o PSG deu uma goleada 7 a 1 com o hat-trick do Mbappé dois gols do Neymar gol do Messi gol do Hakimi e se eu não me engano foi isso Mbappé deu assistência pro Neymar e vice-versa Messi também deu vários assistentes e passes cara foi um jogo onde a gente vê que as coisas estão começando a se encaixar porque antes esse trio Messi, Neymar e Mbappé não estava dando certo né temporada passada a gente viu que foi um desastre na Champions League não deu certo caíram pro meu realizão e agora talvez esteja melhor né mas vou falar agora do Neymar e Mbappé o Mbappé vem sendo um mimadinho um chato com o Neymar e não só com ele com a equipe toda achando que ele é o dono do mundo achando que ele é o melhor da história e a gente sabe que não é bem assim eu acho que é muito bom que o Neymar e o Mbappé estejam mais de boas um com o outro sem essa raiva eterna mas eu acho que o Neymar tem que ficar de olho porque as pessoas não mudam do dia pra noite mesmo assim o Mbappé estando mudado pelo que a gente vê até hoje nada paga o que ele fez nos últimos dias nessas últimas semanas que foi completamente ridículo mas é isso será que esse PSG que tá embalado e que tá entrosado e que tá tudo bem que a gente não sabe vai conseguir ganhar a Champions? eu e o Fernanda ó na última temporada eu falei assim se não for pra o PSG ganhar a Champions agora nunca mais ganha o PSG sempre tem uma equipe boa e foi assim ano passado ano passado tinha uma equipe maravilhosa a melhor equipe do mundo em questão de elenco mas acabaram pipocando na Champions mais uma vez como sempre fazem eu acho que o PSG não ganha a Champions mas acho que vai mais longe do que foi na temporada passada cara é isso pra quem não sabe pra quem não sabe porque é novo no canal eu sou madridista entendeu por isso que eu só tô com a mesa do PSG porque eu acho muito bonita se você entrou no canal pensando que eu sou torcedora do PSG fã do Neymar fã do Messi essas coisas não eu sou madridista mas tô dando minha opinião sincera como torcedora de futebol entendeu então é isso quero que você comente o que você achou dessa treta será que eles já estão resolvidos? como você acha que o PSG vai na temporada? mas eu acho que a Liga ou o Eriks eu acho que eles vão ganhar porque eles estão amassando só 5x0 7x1 e a real foi muito bonito ver o jogo durante o intervalo do jogo do Flamengo que era no mesmo horário eu tava vendo o PSG por 15 minutinhos e tava lindo de se ver tenho que admitir então é isso gente não se esqueça de ver o último vídeo do canal que tá super legal sobre o álbum da Copa link do melhor designer do Brasil na descrição se você quiser fazer qualquer coisa com ele e meu E.C. também é isso gente muito obrigada deixe o like e se inscreve no canal valeu, falou e fui! tchau 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 tchau